Jundiaí Saca Corrida Vem o Snap Entrega pro jogo corrido mais de uma vez Tentando achar espaços, ele é derrubado Vem o Snap Elias posicionado pro passe Agora tem tempo camisa 8 Vamos ver o que vai fazer Faz o passe longo Vem o Snap Snap é bom, vem o chute do Bunger E tá lá o chute O chute alto Vamos ver se vai ter chance de retornar O Palermo consegue ficar com ele Vai tentar o retorno no camisa número 2 Vai indo pra direita, tem bons bloqueios Vai avançando o Palermo, quebra o primeiro tackle O segundo, vai avançando o Palermo Passa da linha do meio campo e sai de campo O camisa número 2 Posicionado pro passe agora o Vela Olha pra direita, faz o passe longo É passe completo Ele ainda tá de pé, vai avançando Vem o Snap Vem o Snap, o Snap é bom Vem o chute do Matheus E tá lá daí Elias, mais uma vez Pulsado pro passe, não vai correr ele mesmo Vai avançando o camisa 8 Ainda tá de pé, a bola tá viva Recuperada pela equipe do Vikings Vai tentando o retorno Vai avançando, tenta seguir o blocador Derrubado na linha de 30 Vem o Snap, Vela Entrega pro jogo corrido com o Paulo Henrique Vai tentando achar espaço O camisa 6, busca lateral Tem bloqueadores Vai avançando Busca o meio de novo Ainda tá de pé, tira pra lá e pra cá Agora é derrubado Vem o Snap, o Snap é bom Matheus vem pro chute Não Tentando tomar a frente do placar mais uma vez Vem o Snap, Elias Fica com a bola, o camisa 8 Posicionado pro passe Olha pro Douglas É passe completo com o camisa 12 Tem espaço, vai avançando Tenta passar pela marcação Ainda tá de pé Derrubado ali na linha de 30 Vem o Snap, Elias Fica com a bola mais uma vez O camisa 8 Tem tempo Vai tentando ali achar opções Vai correndo mesmo, Elias Vai avançando É colocado pra fora ali próximo da linha de Elias Entrega pro jogo corrido com o camisa 7 Vai avançando Vai avançando Vem o Snap, o Snap é bom Vem o chute do Blanger E não é bom Um Posicionado pro passe mais uma vez O camisa 8 Tem tempo Faz o passe O Vai passe completo com o camisa 12 Ele vai avançando E vai Pro Tom Elias entrega pro Caio Vai tentar correr o camisa 30 Nada Feito Fecha Vela Entrega pro jogo corrido com o Paulo Henrique Mais uma vez Vai buscando a lateral Camisa 6 Vai avançando Já tem a primeira vencida e muito mais Ainda tá de pé Vai tentando escapar de mais marcadores Vai avançando Paulo Henrique Passa por mais um Ele é derrubado Na linha de 6 Jardens Vão faltas Fiore vai correr mais uma vez O camisa 11 12 Tensão Veio o snap O snap é bom Veio o chute E tá lá dentro Elias Posicionado pro passe A pressão tá chegando Camisa 8 Vai tentar resolver ele mesmo Vai avançando Sai de campo Ali na linha Vamos defesa Vela Posicionado pro passe Tem um pouco de tempo Camisa 9 Faz o passe pelo meio Interceptação do camisa 4 Vai tentando achar espaços Pra retornar Sai de campo Na linha de 20 Tem a movimentação Elias Entrega a bola pro camisa 80 Vai tentando achar espaços Na direita Vai buscando a lateral Chega bem a marcação Ele é derrubado Elias Posicionado pro passe Camisa 8 A marcação tá chegando Vamos ver o que vai fazer O quarterback vai tentar resolver Faz o passe Interceptação Gol Vem o snap Fiore Se atrapalhou Ajoelhou dentro Denzone Vem o snap pro camisa 8 Posicionado pro passe Olha pra esquerda Passe completo Com camisa 83 Ele é derrubado Elias Posicionado pro passe Tem tempo camisa 8 Se movimenta pra direita Vamos ver o que vai tentar fazer A marcação chega Escapa Solta o passe É passe completo Com o Simeone Ele sai de campo Tem campeonato Primeira pra 10 Fiore entrega pro jogo corrido Com o Paulo Henrique Chega muito bem Agora a marcação Tem a movimentação Antes da jogada Fiore entrega ali pro jogo corrido Com o Paulo Henrique Vai tentando seguir bloqueadores Vai buscando espaço Já tem a primeira descida O Paulo Henrique vai avançando Vamos ver se vai ser parado E vai Pro Dan Dan Vicky Vem o snap O snap é bom Vem o chute do Matheus E tá lá dentro Foi ali Elias Vai correr com a bola O camisa 8 Busca ali espaço pela esquerda Vai tentando o avanço Chega bem demais agora a marcação Vem o snap pro camisa 8 Fica com a bola Entra no pocket Vai tentando achar opções Solta o passe É passe com Vem o snap Elias Posicionado pro passe Entra no pocket o camisa 8 Vamos ver o que vai fazer Solta o passe É passe completo com o Silas E mais uma vez Elias Entrega pro jogo corrido com o Matheus Tem bons bloqueios Vai achando espaço O camisa 7 vai avançando É derrubado Vem o snap pro camisa 8 Ameaça o primeiro passe Solta Interceptação Vai retornando a equipe do Vicks Escapa da marcação Camisa 42 Vai retornando Passa pelo Elias Vai retornar pro testão E vai Pro Tem Então vamos lá Fio de gol longo Vem o snap Vem o chute do Matheus E não é bom Não consegue Elias Posicionado pro passe Tem tempo Agora o camisa 8 Olha pra direita Faz o passe Completo com o Silas Vai avançando Camisa 10 Escapa da marcação Vamos ver se vai parar O Silas vai Ser derrubado Na linha de uma Jarda Elias Fica com a bola No camisa 8 Vamos ver se vai tentar Resolver ele mesmo Touchdown Vem o snap O snap é bom Vem o chute E tá lá dentro Extra point confirmado Iori Posicionado pro passe Camisa 11 Olha pra esquerda E interceptado Pelo Monteiro Ele vai retornando E vai Pro Touchdown Para a mídia Vem o snap O snap é bom Vem o chute do Blanger E tá lá dentro É ponto Fiore Posicionado pro passe Camisa 11 Olha pra direita Faz o passe Longo com o Palermo É passe Completo Primeira descida Fiore Posicionado pro passe Camisa 11 Entra no pox A pressão tá chegando Saca Azul Azul Fiore Faz o passe curto É passe completo Vai achando espaço Tem bons bloqueadores Vai avançando Ainda tá de pé Passa da linha de 10 É colocado pra fora Mas é pro Vikings Tem que fazer o touchdown Ou a bola volta pro Índias Fiore Posicionado pro passe Mira na endzone É passe 5 Elias Posicionado pro passe Camisa 8 Vai tentando achar espaços Faz o passe no meio É passe completo Com camisa 12 Escapa da marcação Passa por mais 2 Vai avançando Passa da linha de 30 É colocado pra fora Elias Fica com a bola Camisa 8 Vai correr ele mesmo A marcação chega Ele tenta achar espaços Ainda tá de pé Vai chegando na marca Da primeira descida Primeira descida E muito mais Elias Fica com a bola Camisa 8 Faz o passe É passe Vem o snap Entrega pro jogo Correto com camisa 30 Tem bons bloqueios Vai avançando Já tem a primeira descida Ainda tá de pé Colocado pra fora Mas Vem o snap Pro camisa 3 Posicionado pro passe A pressão tá chegando Sacado Vem o snap Luan Posicionado pro passe A pressão tá chegando Se move pra direita Vai tentar achar opções Vai tentar resolver ele mesmo Derrubado Vamos lá . . .